E aí pessoal, beleza? Fábio aqui, canal do Lado de Cá, com um vídeo rapidinho pra bater um papo com você a respeito de uma notícia que eu acabei de ver na internet sobre imigração, ainda referente àquele assunto de carteiras de motoristas para imigrantes ilegais no estado de Nova York. E eu imagino que essa notícia vai acabar se alastrando e vai acabar gerando medo na comunidade imigrante. Então eu quis fazer esse vídeo antes que essa notícia se alastre pra tentar meio que conter aí esse medo gratuito que geralmente acontece nos grupos de Facebook. Então a notícia é a seguinte, tá falando no site da ABC e em alguns outros jornais também, no Washington Post também, que o ICE, que é a polícia de imigração, vai utilizar o banco de dados do DMV ou que já utiliza o banco de dados do DMV pra poder fazer facial recognition, reconhecimento facial, nas fotos, porque a nossa carteira de motorista aqui tem foto, então eles usam as fotos da carteira de motorista pra fazer reconhecimento facial pra poder pegar criminoso. Daí é lógico que o Washington Post, a ABC e alguns outros sites de esquerda aí que espalham terror gratuitamente, eles estão falando que é isso que o ICE vai fazer. Assim que os imigrantes começarem a fazer as carteiras de motorista aqui no estado de Nova York, que o ICE vai começar a consultar esse banco de dados pra descobrir quem tá aqui legal, quem tá aí legal e vai bater na porta e vai descobrir o endereço, vai pegar isso e aquilo. Mas não é bem assim, porque, primeiro, o DMV ele não compartilha diretamente informações com o ICE, né? Pelo menos eles não são autorizados, até mesmo porque o Nova York também é considerado um estado santuário, mas eles não têm esse compartilhamento desregrado, vamos colocar, compartilhamento livre, né? O que acontece é o seguinte, quando tem esse banco de dados do DMV, quem tem a autorização pra poder fazer esse tipo de pesquisa no banco de dados do DMV é o FBI. E o ICE tem um relacionamento bom com o FBI. Então o ICE pode, sim, fazer um pedido pro FBI pra consultar, fazer um reconhecimento facial, pesquisar no banco de dados pra ver se se encontra esse ou aquele criminoso, e o FBI fazer essa pesquisa de reconhecimento facial e apresentar os resultados pro ICE. Então existe essa possibilidade, existe. Mas o que as pessoas não entendem é que não é tão fácil assim, não é tipo eu sentar no computador da minha sala e bater lá, ó, eu quero saber quem são os imigrantes legais, e daí vai aparecer 500 mil fotos no meu computador. Não é assim, sabe? Existe um procedimento, existe... Antes de, vou supor, do ICE fazer esse pedido de reconhecimento facial pro FBI, eles têm que preencher um documento, eles têm que avisar, explicar o porquê que eles querem fazer esse reconhecimento facial, eles querem que, eles precisam ter um motivo, um motivo, como que falam? Não motivoável, um motivo, um motivo real pra fazer essa pesquisa. Até na polícia aqui, por exemplo, quando eu tenho até alguns amigos policiais, eu já perguntei pra eles, eu perguntei, se você quiser pesquisar o nome de alguém no banco de dados pra saber se tem antecedentes criminais ou não, você pode? E eles já falaram pra mim que não pode, que não é assim, eles não podem chegar lá. Porque o que acontece? Quando uma pessoa, vamos supor, eu sou um policial, e eu sento no computador e eu faço uma pesquisa no nome de alguém, pelo nome de alguém, né? Vamos supor, Zé Dascove, eu vou lá e digiro, Zé Dascove, eu quero saber se ele tem algum antecedente criminal, ou eu quero fazer uma pesquisa de reconhecimento facial, essa pesquisa fica logada no sistema. E depois o supervisor vai querer saber por que ele fez essa pesquisa, por que o oficial tal, tal e tal, tá querendo saber sobre o Zé Dascoves. Então não é um negócio assim, sabe, que você vai, que o ICE vai ter acesso irrestrito a esse banco de dados, e que toda manhã eles vão ter uma lista de todos os imigrantes ilegais que estão no estado de Nova York, não é bem assim. O que eu vejo que vai acontecer é um negócio que, pra mim, eu acho até bom. Por exemplo, tem um criminoso procurado pela Interpol, vamos supor, um cara matou uma pessoa num país aí, vamos falar, no Brasil, e fugiu para os Estados Unidos. Então ele tá sendo procurado pela polícia internacional. E essa polícia internacional tem informação que ele tá aqui nos Estados Unidos. Então, num jogo de cooperação entre o FBI, o ICE e esses bancos de dados do DMV, eles vão tentar encontrar o cara. Isso seria uma situação. Ou outra situação, até um imigrante ilegal comete um crime aqui. Um crime, sei lá, ele mata alguém, ou ele atropela alguém aí, e o ICE sabe que ele é um imigrante ilegal. Daí, o ICE, ele pode ir pro FBI e falar, olha, gente, ou sabe, vamos supor que o cara é membro de uma gangue, do MS-13. Daí, ele fala assim, ó, a gente tem as informações sobre esse cara, ele cometeu um crime e a gente precisa saber onde que ele tá. E é aí que o FBI e o DMV e tudo mais, eles pegam, eles fazem essa pesquisa de reconhecimento facial e tudo mais. Então, eu não quero que vocês se preocupem, fiquem com medo aí, falando, ai, meu Deus, se eu fizer minha carteira de motorista, agora o ICE vai ter a minha foto no sistema. Ele vai ter a foto, não o ICE, né, mas o DMV vai ter a foto no sistema, e o ICE vai ter acesso à minha foto. Não é assim. Se você não cometer nenhum crime, você tá bem. Agora, se a sua intenção é cometer crime, daí, daí você vai tá meio ferrado, né. Mas, eu acho que, e eu vejo, sabe, sempre que acontece isso, eu até vi na notícia aí, que eles começam a colocar medo. A manchete é assim, sabe, ICE tem acesso, terá acesso a fotos dos imigrantes. ICE terá acesso a reconhecimento facial com as fotos dos imigrantes. E isso é aquela, como que fala, é aquela manchete criada pra passar medo. Então, eu espero que você não fique com medo, eu espero que você não fique preocupado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Nossa, eu tô engasgando. Coloca aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Se eu ficar sabendo de mais alguma coisa, eu volto aqui pra contar pra vocês. Como eu já falei, até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.